Baila, baila Vem cá morena, vamos dançar Esta noite vai ser minha, eu quero te beijar Teus lábios de mel despertam meu coração Minha alma infiel se derrete com paixão Baila, baila, com muita emoção Vamos todos bailar neste ritmo do verão Baila, baila, com muita emoção Vamos todos bailar neste ritmo do verão Vem cá morena, vamos dançar Teu corpo mexe e remexe sempre a balançar Dança comigo este som de folia Mexe assim é que é bom, vai ser noite de alegria Baila, baila, com muita emoção Vamos todos bailar neste ritmo do verão Baila, baila, com muita emoção Vamos todos bailar neste ritmo do verão Baila, baila, com muita emoção Vamos todos bailar neste ritmo do verão Baila, 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 com muita emoção Vamos todos bailar neste ritmo do verão Baila, 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 com muita emoção Baila, 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 com muita emoção